E nessa sexta-feira, três horas da tarde, aconteceu a diplomação do prefeito eleito Renato Bravo do PP e também de seu vice, Marcelo Brown, do PDT. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Nova Friburgo e foi presidida pelo juiz eleitoral, doutor Leonardo Telles. O plenário João Bazé ficou lotado. Quem presidiu a mesa foram os juízes que atuaram nas eleições de 2016. São eles, doutor Leonardo Telles, doutora Paula Telles e o doutor Luiz Fernando Gonçalves de Moraes. O início da cerimônia estava marcado para as três horas da tarde, mas começou com uma hora de atraso. O juiz Leonardo Telles abriu a sessão explicando o que significa o ato de diplomação. Esclareço que a diplomação é ato pelo qual a justiça eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e por isso está apto a tomar posse do carro. Logo depois, o hino nacional foi cantado em coro pela mesa e também pelos presentes. O antigo e o sol da liberdade em raios últimos, brilhou do céu da pátria nesse instante. O primeiro vereador diplomado foi Jânio de Carvalho, do PSDC. Depois dos vereadores, foi a vez do prefeito eleito Renato Bravo e também do seu vice, Marcelo Browning. A cerimônia foi encerrada ao som do hino de Nova Friburgo. O juiz ainda aproveitou a cerimônia e fez uma colocação. se referindo ao descaso da política com o povo. E afirmou que o judiciário de Nova Friburgo vai ser firme e continuará sendo imparcial. E também mencionou a resistência ao que ele chamou de manobra do Legislativo Federal. Fixada a titularidade do poder delegado pelo povo ao prefeito e vereadores, salienta a importância da representatividade dos eleitos, não só em benefício dos seus efetivos e fiéis eleitores, mas de toda a população de Nova Friburgo.